Um plano de ação para o Brasil. Este é o programa de governo que Marina apresentou ontem em São Paulo. Ações para melhorar os serviços públicos. A educação em tempo integral. Não basta ter o tempo integral na escola. É preciso que a educação seja integral, combinando formas diferentes de educar. Destinar 10% dos recursos para a saúde. Aquilo que é bom, nós vamos manter. O que está errado, nós vamos nos esforçar para corrigir. Responsabilidade com a segurança pública. O debate sobre segurança pública está nacionalizado, porque não pode ser um problema dos governadores quando 56 mil pessoas estão sendo assassinadas por ano. Ação para renovar a política. Se ganharmos o governo, eu, se Deus quiser, e o povo brasileiro, estou assumindo o compromisso de que será apenas esse mandato. Porque numa democracia é preciso que haja alternância de poder. Ação para recuperar a economia. Como Marina mostrou no diálogo com empresários do açúcar e etanol. Há um lugar para todos no nosso país. Para agricultura familiar, para o agronegócio, para as populações indígenas, para a indústria, para a economia criativa, para o turismo, para todos os setores. A Marina Silva sempre prestigiou o nosso setor. Já é a terceira vez que ela vem aqui. Foi a única candidata que veio aqui no nosso setor. A gente sabe que a Marina, ela não vem aqui só para falar. Ela é decidida, tem que falar, ela fala. E ela falou a verdade. Conheça o plano de governo completo na internet. Não vamos desistir do Brasil e vamos juntos com Marina.